Chegou, vamos abrir, vamos abrir e ver se tá tudo aqui Ô, só que a minha moto não tá aí, maninho, o que aconteceu? Piloto, beleza, bom dia, meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style, proprietário da 2MT Motorsports, os macacões 2MT, essas belezuras que estão aqui atrás E sócio também da Ovale Brasil Só pra manter o costume, né, vim aqui no maninho E aí, o maninho tá onde? O maninho foi passear, né, Joga? O maninho pra variar, né, cara? Tá dando as passeadas dele O maninho tá pior que muito médio comigo meu aí, que pra falar tem que marcar a hora, né, cara? Hã? Tá difícil, né? Mas, rapaziada, olha só, tô com essa caixa aqui Já mostrei lá no meu stories do Instagram Que acabou de chegar, olha ali, agora o maninho acabou de chegar E calou minha boca também, né? Só porque eu tava falando que ele não Só porque eu tava falando que ele nunca tá aqui quando eu venho E aí, maninho? Chegou, maninho! E aí? Beleza? 100% Filé também, né? Aí, maninho Porra! Agora sim, chegou Vamos abrir, vamos abrir e ver se tá tudo aqui Ô, só que a minha moto não tá aí, maninho, o que aconteceu? A moto foi pra lavar Foi pra lavar, maninho? E as pedaleiras? A pedaleira tá na mão Tá na mão, tá vindo Tá vindo Olha, maninho, tu tá me conversando com essas pedaleiras Ó, semana que vem eu quero andar com essa moto, hein? Relaxa Aí, ó O Marião mandou O Marião da GESCAP mandou Aquele dia ele tava em consulta, por isso que ele não atendeu Então vamos ver agora Os unboxing da ninjinha tá sendo tudo aqui no maninho, né? É, pra dia 1º de abril não vai ficar pronto, mano Pra dia 1º de maio é capaz de ficar, né? Almei Dia do trabalhador Vamos, ó, ao invés desse dia da mentira, vamos pro dia do trabalhador Não é melhor? Ó Agora sim, hein? Agora sim, ó Aí, ó O Marião é caprichoso, né? Ó, aí, aí é de respeito, né? Ó, ele mandou o quinto inteiro, cara Ó, e o Marião da GESCAP dele que mandou tudo, né? É Coisa fina Coisa fina, coisa fina Coisa fina Coisa fina Coisa fina Primeiro, ó Primeiro é melhor montar É mesmo? Coisa fina 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 Coisa fina